Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar a vitamina que eu tô tomando pro cabelo e pras unhas Eu comentei com vocês anteriormente, né, que viria trazer esse vídeo pra vocês E vocês sempre me pedem também dicas do que tomar pro cabelo Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre ela com vocês E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa bastante like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E rumo a 60 mil inscritos, gente! Uhul! Bom, então eu tô tomando essa vitamina aqui, ó Sidney Oliveira Cabelos e Unhas Suplemento Alimentar de Vitaminas e Minerais Encomprimidos E eu encontrei ela por acaso, eu tava pesquisando sobre vitaminas E acabei encontrando ela e comprando pra testar E eu achei bem interessante a composição dela porque contém biotina Que contribui pra manutenção do cabelo e da pele Tem o zinco que contribui para manutenção do cabelo, da pele e das unhas Eu achei super interessante esse suplemento alimentar Porque tem um combo de vitaminas e ele é zero valor energético Então eu gostei bastante já disso Então eu vou ler aqui rapidinho as vitaminas que tem na composição Tem vitamina C, vitamina E, B3, zinco, vitamina B5, B2, B6 Vitamina B1, tem manganês, vitamina A, cobre, ácido fólico Que é super importante pra nós mulheres Tem selênio, tem biotina, que é pro cabelo, né? Que a gente sabe, já ouviu falar, já tá acostumada a ouvir falar Cromo, vitamina D3 e vitamina B12 E aqui fala que não contém quantidade significativa de proteínas Gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio A gente fica com um pouquinho de medo de engordar tomando esses suplementos alimentares E eu achei bem interessante o fato de ele não ter valor energético Eu já tô tomando há um mês, tô na minha segunda embalagem E pelo contrário, eu não engordei Acho que eu comentei com vocês no vídeo que emagreci 5kg Então eu não tive alteração no peso na questão de engordar E vem aqui nessa embalagem 60 cápsulas E dura pra um mês, porque você toma 2 comprimidos ao dia Vou mostrar a cápsula aqui pra vocês Essa cápsula roxinha Tá? É um tamanho razoável, dá pra engolir tranquilamente Então eu tomo 2 cápsulas ao dia E pra quem me acompanha aí no canal Já sabe que além de eu tomar vitamina Eu uso shampoo, né? Antiqueda Inclusive eu compartilhei resenha dele atualmente Eu vou deixar aqui no card pra vocês Que é o guanchuma E também uso tônico capilar Então isso ajuda muito no crescimento E também na queda de cabelo E às vezes a gente não ingere a quantidade de vitaminas Que o nosso corpo precisa Então é bem interessante a gente fazer Essa suplementação Então como eu falei pra vocês Eu tava pesquisando vitaminas pra tomar, né? Pra queda de cabelo E também crescimento E achei várias vitaminas E gente, uma mais cara do que a outra Tem vitaminas que são super caras E tem a mesma composição que essa E essa aqui, gente Eu achei no site da Outra Farma Dessa marca aqui Sidney Oliveira Vocês não vão acreditar o preço Eu tô até olhando aqui, ó No site deles Eu entrei agora pra ver o valor Tá até mais barata do que eu paguei Porque se eu não me engano Em duas embalagens Eu paguei 35 reais Mais ou menos isso E aqui, cada uma Tá 11,95 Gente, muito barata mesmo Muito baratinha Por isso que eu quis compartilhar com vocês também Porque às vezes vocês estão procurando Vitaminas pro cabelo E não tá achando nenhuma com preço acessível E gente, eu gosto de coisinha BBB Vocês sabem O que me chamou a atenção Foi as avaliações aqui do site E o pessoal tá falando muito bem Sobre essa vitamina Então foi uma das coisas Que fez eu comprar ela Eu já tomei outras vitaminas, gente É, pro cabelo Já tomei pantogar Manipulado Que é bem famoso, né Pra queda de cabelo E não resolveu E essa vitamina aqui Tá sendo ótima pro meu cabelo Vocês que estão me acompanhando Viu como meu cabelo tá crescendo muito Cabelos novos Além de ter crescido vários cabelos novos Gente, a minha unha Cresceu absurdamente Ela tá muito grande E ela tá bem durinha também Então gente, super indico essa vitamina pra vocês Se vocês comprarem ela pra testar e gostarem Me deixem aqui o feedback de vocês Porque é super importante pra mim Claro que eu tenho um combo de produtinhos, né Como eu disse pra vocês E eu quero gravar pra vocês, gente Um vídeo de rotina Tá, da minha rotina Como que eu faço Como que eu faço tudo passo a passo Usando tônico Como que eu lavo É, tudo certinho pra vocês Mas eu quis trazer esse vídeo Antes falando sobre a vitamina Porque vocês estavam me pedindo muito Pra falar sobre ela E aqui no canal também tem resenha Dos meus produtinhos Pra queda de cabelo e crescimento Tem o shampoo Guanchuma Que eu tô usando atualmente, né Que eu postei resenha Tem o tônico de café da Carola Cosmetics também Tem os produtinhos da Novinha Também que eu compartilhei aqui no canal Eu vou deixar todos eles linkados aqui no card pra vocês E lá vocês conseguem ver os produtinhos que eu uso E ter uma ideia do passo a passo aí da minha rotina Mas eu quero trazer essa rotina bem bonitinha pra vocês Outra coisa muito importante pra finalizar Eu vou deixar os ingredientes aqui na descrição do vídeo Porque aqui fala que alérgicos podem conter derivados de leite Derivados de soja, peixe e crustáceos Então pra você que é alérgico Eu vou deixar os ingredientes aqui na descrição Pra você conferir, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado E gente, estamos no final de maio Está acabando o maio todo dia E passou muito rápido Eu tô assim, ó Meu, não tô acreditando que passou tão rápido E eu vou sentir falta sim De gravar vídeos todos os dias pra vocês Mas gente, é uma loucura Loucura total E é uma loucura, gente Porque eu não tenho produtora, né Então assim, eu faço tudo sozinha Faço a gravação A edição Tudo sou eu que faço Então eu fico um pouquinho puxado, né Pra quem gravar vídeos É bem legal essa experiência Apesar de ser bem puxado É muito gostoso o feedback que a gente recebe, né E a gente acostuma, assim, com vocês Comentando todos os dias, né A gente acaba acostumando Receber esse carinho, né, de vocês E já queria aproveitar pra agradecer, né Vocês sempre estão comentando Vocês são tão lindas Sério, de verdade Eu fico muito feliz com os comentários de vocês, tá Então eu sou muito grata Por terem vocês aqui Então é isso, gente Eu vou ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau